Essa é a dificuldade de uma missão de área, mas sigam lá do lado e depois já o passagem ao Porto de Cláudio Passam junto à Specialized, lá do lado com o Vitalis lá do lado com a grande identidade da Bike Service foi faltar a aproximação a entrada para os últimos 700 metros a vantagem é já significativa mesmo diminuindo ligeiramente para o grupo perseguidor enorme o trabalho da formação Skoda Irmãos Leite com o Carlos Martins chegou a assumir essa história deliciosa em cabeça de corrida Obrigado aos grandes campeões, classificações.net atualização ao segundo atualização lá do lado com Jorge Salgado e Patrick Viveira Jorge Salgado que procura a vitória para a formação BMC Serrano, para o VAT, Varsinho Patrick Viveira, Skoda Irmãos Leite quem vai acelerar é a grande interrogação o vosso aplauso faz toda a diferença e olha os remoçados da régua e olha os campeões da régua são os campeões da régua alto do VAT, com o vosso entusiasmo eu quero ouvir o vosso entusiasmo o vosso aplauso já para a entrada dos metros girais foi um momento absolutamente impressionante quando o Carlos Martins assumiu a cabeça de corrida Carlos Martins teve escapado durante vários quilómetros mas já a entrada para a irmã-mar nessa autêntica parede de irmã-mar o contra-ataque assumido pela formação BMC Serrano para o VAT, Varsinho e vamos seguir o momento final vamos também ajudar todos no objetivo solidário com a Joaninha tampinhas para a Joaninha com a camisola dos nossos campeões a entrada já para os metros finais com uma enorme expectativa depois da Jorge Salgado e Patrick Videira atenção, vamos impedir ao máximo a pista para os nossos campeões Jorge Salgado e Patrick Videira quem vai se graça vencedor na grande interrogação Carlos Martins a dois do lado durante vários quilómetros chegou a ter pela formação a Skoda Irmãos Leite uma vantagem superior a dois minutos e meio houve depois um trabalho coletivo até a formação BMC Serrano para o VAT, Varsinho com o Zé Mil que foi determinante pela formação do Centro Desportivo e Cultural de Navais e é esse grande momento com a vossa entusiasma com a vossa pausa chegada impressionante é para Salgado é para Salgado é para Jorge 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 Salgado mas que chegada impressionante parabéns Patrick Videira é uma chegada desconcertante é uma chegada espetacular